Cheguei galera, tudo show, o Marcos Jogador aqui com vocês para mais um episódio de exploração aqui no Jogo Hop, que estamos zerando aqui no canal, junto com vocês, eu e você, e vamos continuar aqui, vamos ver o que conseguimos fazer hoje, já conto com o seu like se você puder deixar, que ajuda muito aqui o canal, e vamos seguir aqui, eu vou ver o que eu encontro de novo para fazer, e eu volto com vocês, tá, porque eu acho que essa parte subterrânea aqui, eu já explorei, qualquer coisa, eu já mostro para vocês, se eu explorei ou não, simbóra! Hum, aqui eu não cheguei a explorar, isso aqui ainda estava aqui para pegar galera, Tá, nossa barra, nossa terceira barra de magia, né, digamos assim, está quase cheia, É, mas realmente já tinha explorado aqui, já está colocado, Hum, acionou dessa vez, Hum, acionou dessa vez, Ah, vai funcionar galera, Eu deixei bem certinho aqui ó, essa locomoção aqui, vamos ver, Calma, Talvez eu tenha que deixar aqui, Deixa eu deixar paradinho aqui, vamos ver, Vamos ver, Pera aí, vamos ver se é isso ou não, tem que abrir totalmente o negócio, Aqui, ele me traz aqui, mas aqui eu já ainda não tenho o que fazer aqui, tá, Vamos lá, Ai meu Deus, Para cá, Ah, Cá, Aqui, Esse círculo aqui, Aqui, É aqui que eu tenho que, Eu vou passar pelo meio desse totem ali, Vamos lá, Ali, Aí, Aqui, A gente vem para cá, Calma, Antes de emocionar isso aqui, Mãozinha, Aham, Liberou uma bombinha ali, uma energia, Ah, Entendi, Deixa eu, Voltar talvez, Um pouquinho, Só que tem uma coisa, Eu não vou conseguir subir a escada, Muito menos pegar esse, Ah, Teria que descer totalmente o negócio, Fica aí, Vai aparecer outro, Eu tenho que, Abaixar totalmente, Ah, Tá, Ai, Não vai aparecer outro, Vou ter que fazer todo o processo de novo, galera, Pera aí, Agora vem aqui, Desce tudo de novo, Acho que é necessário fazer isso, né, Imagina que sim, E coloca aqui, É isso, Tá, Vamos girar de novo, Aham, Ah, Aqui liberou, Para a gente colocar a mão, Hum, Esse jogo é demais, Tá, E agora, Agora sim, Vai liberar, A gente, Fazer isso, E a gente vem, Ah, Aqui, Passa aqui, E aciona aqui, Ah, A gente vai liberar ali embaixo, Do raio, Show, Let's go, Ai, Calma, Será que eu vou a pé, Ou vou de, Vou com o nosso, Acho que já vamos aqui com o nosso, Nosso meio de locomoção, né, Que jogo, Tá, Tá, Deixa eu já colocar ele aqui, Já vai dar energia, Ali ó, Já deu energia, Deixa você pôr aqui, Só para dar uma exploradinha aqui, Depois a gente já vai para lá, Tá, Nada para cá, Dá para subir aqui, Dá, Tá, Opa, Tinha nada aqui, Tá, Ah, Dá para seguir para cá, Nossa, quanta coisa, Salva aqui, Tá, Essa parte aqui a gente já conhece, né, Aham, Tá, Tá, ok, Aqui a gente está ali, Onde a gente teria que, Por primeiro mesmo, tá, E aqui embaixo não tem mais nada, né, Tipo aqui assim, ó, Aqui, Não, Tá, Beleza, Belezinha, Olha ali embaixo tudo que a gente vai ter que explorar, galera, Cara brabo aqui, Tem coisa aqui, Aqui ó, Tinha passado aqui no último vídeo, Aham, Vamos ver o que vai ter aqui para nós, Uou, Tá, desce aqui, Tem mais coisa para a gente coletar, com certeza, Dá para ir para lá ou para cá, Ai não, Vamos ver o que é aqui, Ai meu Deus, se o cara, Vou dar um soco, Sou Zé Costinha, Zé Costinha, Coitado, Espera carregar, E faleceu, Beleza, Ai, Ai, Nossa, Olha, Ali, Já pegou, Tá, Completamos mais uma barra de, Magia, MP, Cara brabo aqui, Ah, Aqui, Aqui, Eu achava que ia baixar esse portão aqui, Não, A gente veio por trás ali mesmo, Tá, beleza, Eu acho que matando esse cara eu, É, É, Meio umas moedas a mais, Tá bom, Tá, volta, Aos pouquinhos a gente vai abrindo, Todo esse mapa aqui do, Rob galera, E para cá, vamos ver o que que temos, Ui, Boa, Esse é grande, Esse é grandão, Achamos, O papai e Totó, Misturei de cachorro com porco, Tá, Mais uma vista para contemplar, Nossa próxima parada, Nossa próxima parada, Muito bem, Chega de descanso Rob, Ai, Vamos por aqui, O que que tem aqui, Hum, Ok, Tá, Temos aqui, Mais grana, A gente tem que ir na loja né, Precisamos urgente visitar a loja, Tem que estar com muita grana, Ah, Aqui, Nós estamos acima dele, Eu de onde debaixo estávamos, Depois a gente tem que seguir, Lá para baixo, Seguir dando mais uma exploradinha aqui, Esses bichos gigantes aí velho, Ai, 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 Eita, Tem coisa para lá, Tem uns, Um mega, Um mega talho para lá, Mega transporte, Não é mega talho, Nossa senhora, Que lugar é esse? Vida, Isso aqui é novo? Meu Deus, É sim, Mapa, É novo, Aqui estamos, Estamos finalmente no local ainda, Que nos foi indicado, Aqui é um teletransporte, Podia voltar para a loja antes né, Depois eu volto para cá, Deixa eu ver, A loja é, É aqui, Eu acho, É logo aqui a loja, É logo aqui a loja, Não é? Olha, Achei sem querer coisa aqui, Acho que talvez eu não acharia, Mais grana, Olha, 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 Olha coisa nova que eu não tinha encontrado galera, Ah, Ah, A espada é como uma chave, Meu Deus, Procurando pela loja, Encontrei coisa nova galera, Jesus, Que jogo, Que teremos aqui, Que teremos aqui, Que teremos aqui, Wow, Lang forest, Mc Stude, Que teremos aqui, Que teremos aqui, Que teremos aqui, Que teremos aqui, Róikes, Deventos, Que teremos aqui, Ah, vai repetir, vai fazer a mesma coisa. Ele fica sentado. Eu não entendo. Eu não sei o que é para fazer. Menor ideia. Fica a dúvida por enquanto. O que vocês acham que é? Deixem nos comentários para mim. Vou ter que voltar tudo agora. Agora sim. Parada certa. A gente vai ter coisa aqui. Mais algum plano para fazer? Olha lá. Mais dois planos novos. Tem um baratinho. Teleportar através. Teleporta-se para trás dos inimigos. E temos soco furioso. Soco poderoso que carrega mais rápido. Ah, meu Deus. Que dúvida cruel. Esses aqui exigem mais moedas e outros, mas o outro recurso também. Soco poderoso que carrega mais rápido. Acho que é mais vantagem. Ah, e também vai dar para pegar esse aqui. Teleportar através. Vamos pegar tudo, galera. Não estou pegando conquistas. Aparecendo nada, né? Que é um jogo pela Epic Games. Pela Epic Games não existem conquistas. Até onde eu sei. Ficou bem mais forte. E esse teletransporte é por... Como que faz esse teletransporte? Queria saber. Podia deixar aquela salvada básica aqui, né? Gamer que faz progressos e não salva. Não é gamer. Beleza. Esqueci de deixar aquele like aí, galera. Tá. Vamos voltar lá para cima. Lá. Bem lá para cima. Isso. Seguir nosso progresso. Tá. Agora sim. A gente vai começar a exploração de verdade. É aqui. É aqui a nossa próxima parada. Principal. Nossa. Eu nem sabia o que eu tinha nesse negócio aí. Nem lembrava, mas... Sei lá. Ah, vai ser mais um... O que vai acontecer? Vai mudar o cenário? Eu achei que a gente ia descer. Mais coisas... Subterrâneas. Uou! 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 Caraca! Let's go! Vamos ir! Tá, vamos ver o quanto que o nosso mapa se abriu aqui. Bem pouquinha coisa. Olha o tamanho disso, gente. É, tem bastante coisa para abrir aqui. Tem mais gosma tóxica para a gente liberar. Vai ter mais uma árvore ali, né? Explorar na calma agora. Nossa, olha o tamanho desse cara. Gigante. Ele é o nosso amigo. Hum, hum. É para seguir em frente. Nosso próximo ponto de referência. Lá para cima, ok. Olha o tamanho. Opa, estou ouvindo alguém pedindo socorro. Tem alguém pedindo socorro para aquele lado de lá, mas vai ter que ser depois. Olha o cara. Esse aqui morreu preso. Esse aqui. Olha quantos. Quantos moradores do planeta, velho. Tem coisa para lá. Tem coisa para lá. que ele criou no planeta deles. Ele criou no planeta deles. Olha. Coitados. Coitados. Tá, para cá, para baixo nada. Eu vou poder subir. Ui. Você vai me ajudar? Não. Que incrível, mano. Tem para lá e tem para cá, é isso? Não. O jogo dá uma leve bugada se eu tento ir para lá. Para cá mesmo. Opa, desculpa aí. Sou Zé Costinha. Nossa, ele foi exterminado pelo negócio. Ui. Nossa senhora. Tem esse bicho para atrapalhar. Ficar jogando granadas. Granadas. Espera aí. Pulei. Pulei. Errei. Opa. Você caiu, moço. Nada ali. Como é legal explorar. Um ambiente totalmente novo. Ficou bobo. Tá. Já vamos para lá, para a esquerda. Calma, galera. Dá para cá nada, né? Tá, beleza. Volta. O que é isso aqui? Dá para pisar aqui? Não dá. Checkpoints. Parece que eu já visitei aqui. Aham. Ok. Tá. Volta para cá. Ui. Eu tenho que aprender a fazer o teleporte para trás deles. Eu não sei como. O jogo tem as opções aqui. Os controles. Esquema de controle. Não. Não. Não é isso que eu quero. Eu queria para ver. Qual o comando lá para. Tal teleporte. Beleza. Vamos subir ali. Vamos subir ali. O que mais tem aqui? Aqui vai acionar para descer? Ou a gente vai voltar por aí? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Eu deixei uma parte para explorar lá embaixo, né? Antes lá. Tóxico. Estou ouvindo muitos sons diferentes agora. Vixe. Fui deixado aqui. Ai. Vamos ter quebra-cabeça. Ah. Eu acionei uma coisa. Achei que aquele negócio ia subir aqui para nós. Ah. Ele passa ali e... Entendi. Tá. Calma. Acho que eu perdi o timing. Aciona aqui. Aciona aqui. E vai levantar ali. Ó cá. Agora a gente arrasta isso aqui para... Cá. Para esse centrão aqui. Claro que sim. Tudo indica que tem que arrastar para... Tá. Calma. Isso aqui é... Vamos arrastar isso aqui. Para cá. Ah, o cadáver ficou bem no caminho. Ah, tá. Ah. Ah, calma. É só isso mesmo? Vamos ter que encaixar todo ele aqui dentro? Uhum. Calma. Ah, vai mexer. Vai mexer a estrutura do ambiente. Tá chegando mais um... Espaço gigantesco para a gente. Nossa. Que massa isso. Olha isso. Nossa. Que isso, velho. Esse jogo sem palavras para esse jogo. Sensacional. X. Por favor, entre. A gente... Um. Cheque. Oei. Ele aciona por movimento... Checkpoint! Ui, bota o braço aí, véi! Esticou! Isso tem muita influência de Metroid, esse jogo, com certeza. Começando pelo braço. Segurar, LB. E agora? Ah... Calma. Dá pra pular? Que isso, cara! Ai, ai, ai! Ui! Ah, é fácil! É só pular e deixar antes segurado que ele vai agarrando. Show! Ui, que susto! Ok, chegamos aqui. Checkpoint já tá aí. Dá pra ir pra lá ou dá pra descer pra cá. Ah, eu tinha que ter explorado melhor lá embaixo. Mais um pedaço de coração. Ah, encheu direto! Pulei. Segurar com LB. Que isso, cara! O jogo já deu uma nova funcionalidade pra gente e a gente já saiu usando por tudo. Muito bom. Tô bobo com esse jogo. Ok. Checkpoint. E aqui nós temos... Ponto de teletransporte. A gente pode voltar aqui embaixo. Eu vou voltar só pra explorar aquela parte que eu deixei, lembra? Vou cortar direto pra lá, peraí. Aqui, ó, galera, ó. Essa partezinha é pra esse lado aqui, ó. Lembra que eu deixei aqui? Deixei de explorar aqui, peraí. Vamos ver o que a gente pode encontrar por aqui. Checkpoints. Tá. Será que eu vim aqui à toa? Eu acho que sim. Pelo menos eu não fiquei com aquela dúvida terrível na minha cabeça, né? Ai, meu Deus, será que eu deixei coisa pra trás? Não. Tá de boas. Tá de boas. A gente pega de novo. Teletransporte. Se bem que... A gente fez bastante coisa hoje já, né, galera? Eu acho que eu vou salvar pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou aqui pra baixo. E daqui a gente continua no próximo vídeo. Pode ser? Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. Tem mais coisa pra largar? Não. Tem mais nada. Vou salvando aqui, galera. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Eu sei que você vai deixar o seu like. Se você não deixou ainda, não esquece que ajuda muito aqui o canal. E me incentiva. E eu te vejo na próxima partida aqui no canal Marco do Jogador. Tô indo, galera. Fui. Tchau, tchau.